Música Eu vim aqui pra beber E passar a água Tô sombendo na noite Você tá batendo Muito mais grave Enquanto o som do ar É tão bom Você gasta o seu Vagô de cereja E o beijo Cerveja E o beijo Cerveja Enquanto o som do ar É tão bom Você gasta o seu Vagô de cereja E o beijo Cerveja E o beijo Cerveja